Eles se enterraram na verdade, na verdade eu só prestei a minha condolência É, até onde eu sei não foi culpa Opa, isso aí é novidade Que isso, que isso maluco Caralho velho, isso daí eu nunca tinha visto no CS Tá aí, você já tinha visto isso? Eu nunca vi isso acontecer Nunca vi isso acontecer Ao vivo, pode clipar, a gente é muito viral velho Muito viral velho Pode clipar, pelo amor de Deus Vem aqui no seu perfil Aí ó, vai aparecer lá Seus estatísticas e tal E você vai ativar a chave Já vai aparecer essa medalha aqui Aí pra você trocar essa medalha Pra você ficar chavoso, que nem eu Alterar medalha E aí você coloca aqui E aí vem um background também exclusivo Da tribo Que amanhã eu vou mandar um Não que eu não tenha gostado desse, mas eu vou mandar um mais da hora É um bug Isso aqui é antijogo velho Isso daqui é um puta do antijogo Ó, isso daqui é uma porra Tá, tá indo pra B Ó, vou confiar Vou confiar Alguém, eu vou confiar Tô confiando na GC agora Tô plantando B Se isso aqui for válido Eu não vou confiar mais Olha, vou, vai te tomar no cu Filho de uma puta Boa pergunta Boa pergunta Boa pergunta Filho de uma puta Nossa, mano Alguém clipa isso daqui Lucas matou o Azir Mataram Mataram o Liás 2x4 2x4 Olha o Zelão 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 do céu Zelão Mata ele Zelão Mata ele Zelão Meu Deus Zelão MBR embrasado Tudo nosso Tudo nosso Que momento Que momento Vambora Boa Zelão Boa Pegou a info Zelão Pegou a info Aonde duro Que isso Falem Meu Deus Olha isso É impossível É impossível Verdadeiro Não brinca comigo Que você vai fazer isso É impossível É impossível Não brinca comigo Não brinca comigo Não brinca comigo Cheiro que tá rolando Nesse lugar aqui Velho Tô no beco É Já me encontrei Tô tranquilo Velho Cara Olha isso Mano Eu tô No rolê Muito errado Velho Velho Eu tô no rolê Muito errado Velho Eu não tô Me sentindo Nem Mano Meu teor de Safe cidade Vem Vem Caralho Vem Caralho Eita Falem Nossa Essa kill ali O Falem Tinha que ter Pego Velho Que isso Smoke Ó Pode levantar Velho Obrigada O seu filho É muito especial É Ele é Ele é muito especial Ele vai viver pra sempre Nosso coração Nossos sentimentos Ele vai estar sempre aqui Junto com a gente Vai estar sempre aqui Ele vai viver pra sempre Ele pode levantar Eu posso falar uma coisinha Ele tá aqui sim Eu sinto que ele tá aqui Vamos segurar Galera Vamos segurar Segura aí Segura aí O primeiro policial me trouxe até aqui Deixa eu Deixa eu Puta mano Puta mano Mano As vezes Porque mano Era aquela eagle Que pegava Velho As vezes me dá uma Guto já matou ali As vezes me dá uma Saudades Velho JNT Zika Felipe Zika Duca Cara Era na cache Então Era aquele jogo Sabe tá ligado Sim Era bad timing Eita Eita Pera aí lá Pera lá Treta Treta Olha lá Nave em crise O time ganhando Espancando Olha os eus Dando maior pit No simple Opa Eu avisei E a produção Que é o que? A patifaria Mano Olha lá Caralho Ficou uma situação Olha o Clemo Forrest Pensando assim Caralho mano Vou agir naturalmente Olha os eus Relaxa Relaxa Nossa mano É Michel Você sabia Michel Mano Esses caras São loucão Mano O simple Ficou com aquela Cara de sem graça Pós treta Mano Quem tomou Bossa pão E o zeus Mete a mão Na cara do simple Caralho Mano O zeus Mano Tomou Caralho Mano Deus é grande Liquid Phase Cara Amanhã É o rolê Dos dois zero NRG Tá pra passar Nosso Quem mais Tá? Vitality Tá pra passar Nosso Quem é o outro? Tem o Astralis Só que vocês não colocaram Tudo bem Mas a gente tá com dois Em três Quem que é o outro? Ence Ence a gente não colocou Por causa do logo Demoníaco Velho Eu não coloquei o Astro Também não Pô, o que que tá acontecendo? Esse cara vai defusar não? Achavam que era ó Você tá zoando Ah não Perdendo Não 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 Calma aí Volta que eu não tava prestando atenção Não 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 Caralho Calma lá Quatro armas Ah não Eu tinha dois negros de conflito ainda Tomou distraído Gal Não tem nem comida em casa Vai comer o que? Não me olha não Sai fora, mano Eu sinto que eu tenho essa responsabilidade Vocês moleque Dá a vida por isso Tá ligado? E vocês falam, velho Vocês não Mas tem gente que fala pra caralho Tá ligado, velho? Tem gente que enche o saco Deles, velho E eles tão lá Fazendo isso Pela gente, velho Eu me sinto Sei lá, velho Eu me sinto Iluminado de poder Amar esse jogo E ter essa geração Que representa, velho Eu sei que não é um 2x2 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 2x3 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 2x4 2x3 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 Eu deixo você ir E ter um chat com sua equipe Porque nós precisamos voltar para a mesa Poxa É, nós vamos levar de volta De aqui, Franky Muito obrigado E, claro Você tem que ter em consideração Alguma coisa que a gente falou Antes Por ser esse jogador volátil Porra, me fala que vocês vão olhar o cimento Pelo amor de Deus, velho Me fala que vocês vão olhar o cimento, velho Ah, porra Aí é foda, velho Aí é foda, mano Aí é foda, velho O Hunter, ele morreu com a garrafada da Molotov Você viu o símbolo? Ele morreu com a garrafada, velho Eu nunca tinha visto o símbolo Ele morreu Ele tomou a latada, velho Ele tomou a garrafada da... Porra Eu nunca tinha visto o símbolo do cara tomando a garrafada, velho Tá aí Beleza Ó lá Ele ficou com um de vida E morreu com a garrafada, mano Tá aí, ó Eu vou ensinar vocês a apostarem, velho Vou aproveitar agora E ensinar vocês a apostarem Você vai vir aqui Ó Você tá na stream Você vai descer Em vez de ficar tentando caçar o link no chat Ó Clica aqui, ó Apostas Aí vai abrir essa outra tela E aí, ó Vote agora, ó Quem vai ganhar? E aí já era, velho A Astralis tá aí, ó Grande favorita, velho Já tem mais de 5 mil apostadores aí, velho É simples, velho Eita, mano Ó lá Eu te confundo, mano Coloca a minha foto na sua parede, mano Essa é novidade Aqui o pessoal do chat já tá mandando Enchem seus inventários com adesivos da nave Até o coach tá pistola Ele tirou o fone Ó, foi embora Foi embora Foi embora Ele foi embora Foi embora Vai vazar, vazar, vazar Opa Rip Olha lá Olha lá Meu Deus O Zeus vai também O Zeus vai também O Zeus vai também Eu tô comprando adesivo do nave Não Caralho, velho É o T-Tab agora, mano O T-Tab O Simple já tá Meu Deus Meu Deus Eu sou embora Crise na nave Todo mundo E agora 4 de rating pra Complex Eu vou falar bem a real, velho Se você quiser dar um bet na Complex Não seria uma bet ruim nesse momento Mas fica por sua conta aí E aí, ó Deixa eu mostrar Porque teve gente perguntando Como é que eu vejo meus galpões Eu não tô ganhando Não sei o quê Valeu, Edu Ó, tá aqui Você tá na live Tá aqui Você vai baixar Aqui, dá uma rolada aqui pra baixo Tá aqui, ó Tribo Store Você vai clicar aqui E aí, você tem que logar No Stream Island Você vai só logar Aqui na parte de cima, ó Você tendo logado aqui Vai aparecer Entendeu? Vai aparecer aqui, ó Quantos galpões Né? Aparece tudo e, ó Você tem 6, blá, blá, blá Milhões de galpões Qual que é o ranking Então, aqui Você vai ver aí, ó Quantos galpões você tem Quando você loga na lojinha Você vai saber aí I hold a tree The secret shore The day we play On the please The Lord But you don't Really care For music Do ya? A ghost like this The far, the fear The meaningful And it made you live The foes The foes The foes The foes The foes The foes Alleluia 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 Obrigado.